Olá a todos Esse amplificador Chegou desse jeito aqui pra mim Desse jeito mesmo Desmontado E Algumas peças soltas Arrancadas Banco de capacitores Pelo menos as placas estão no lugar Não sei o que está acontecendo Com ele Esses potenciamentos estão no lugar Estão agora Os knob eu não sei Capacitor Está sem knob Enfiado em algum lugar Não, não está Então é isso que está acontecendo Com ele, vou ter que começar aqui Tem um transistor Solto ali Vou ter que deduzir Muitas coisas aqui Não é complicado Esse aqui a gente tem o esquema dele Ah, está aqui Achei um Pelo menos Aqui o fundo do outro Deve estar por aqui Em algum lugar Isso aqui é a ponte É a ponte Retificadora Está engatada ali Está pifada Fiquei curioso agora De saber se ela está pifada ou não Vai apitar Está pifada Não entendo o que foi Qual foi o intuito aqui De desmontar toda a ponte Bom, eu vou estudar Fazer uma análise breve Depois eu volto a gravar Já com alguma decisão Isso aqui deve ser O dissipador da ponte Está aqui o outro volume Nobre volume Bem, foi esse o jeito Que ela veio Os capacitores Estavam todos fora Eu já os reorganizei Aqui na placa deles De um por um Ela veio assim Com essas peças Aqui a parte Da entrada de energia Do toroidal Ela veio com um painel Assim fora Eu achei os potenciômetros Aqui De dos nobres A ponte veio fora Ela não está danificada Eu não entendi bem ainda Qual foi a razão Que a pessoa fez isso Eu não entendi Aqui tem uns componentes Para cá também Ela estava bem Bem assim Desmontada O que eu fiz aqui Aí eu peguei Vim fazer a ferição Dos capacitores Aqui Pera aí Aqui eu estou Pensando Falando E fazendo Não sei se está Esse acurto aqui Não sei se aqui Às vezes a pessoa Abre para fazer O orçamento Depois chegou Do serviço Ela encosta Aí nesses termos O cliente vem Pergunta Aí vai demorando Vai demorando Vai demorando O que ele tirou Aqui O que ele tirou Aqui Como é? Foi que ele tirou Aqui Ele teve que desconectar Né? Imagino que sim Ele teve que desconectar Ou ele tirou aqui Ou ele tirou lá Esse foi lá Não lá É só o dado Eu não sei O que foi feito Aqui Aí eu perguntei Para o dono Se era para fazer Aí disse Que pode Esse pode É meio esquisito Né? Pode Faz aí Se tu quiseres Ou pode Não faz Se tu não quiseres Estranho Essa comunicação Com o cliente Vou colocar Isso tudo Para cá Tem um pedaço De coisa Que eu nem sei Que é isso aí Tem mais outro pedaço Vamos entender Eu tenho uma peça Dessa aqui Que foi o Geonis Lá do Espírito Santo Que me deu Que enviou Para mim Deixa eu ver Se ela está Aqui Vai chorando Só que é mais fraca É a micro PA Deve ser que é É a mil Esse aqui é mil Já que essa aqui é dois mil Essa aqui é dois mil Essa aqui deve ser a mil Que foi o Geonis Lá do Espírito Santo Saudações aos queridos Do Espírito Santo Aos amigos Tem um querido Que sempre menciona Feira de Santana Na Bahia Saudações Tem uns amigos Do Paraná De São Paulo Quando tem Aquelas estreias Eles sempre estão ali Marcando presença É assim Olha Vai as duas As duas extremidades Do transformador Alternado Alternado E alternado Tá Aí O centro dele Ele vai para Essa parte aqui Olha Essa parte aqui E essa parte Bem aqui Vai Para O terra Do amplificador Vai para A malha Do amplificador Essas duas pontas Aqui Elas vem ligar Para a ponte Já retificada Essas duas aqui O amarelo E vermelho Aí aqui A alimentação Para um canal A alimentação Para outro canal Não ficou difícil De saber Por causa da distância Aqui mais curtinho Mais para lá E Aqui vamos sair Olha A ponte Esses dois aqui Vão ser soldados Na ponte Positivo E negativo Depois eu vou achar Qual foi o parafuso Que ele utilizou Aqui Esse é o rosto Mas Querido Às vezes Tem pessoas Que entram em contato Comigo Aí ele não sabe Nada Ele diz A minha mesa Está assim Eu estou iniciando Aí não tem O esquema Da mesa Eu quero me explicar Aqui Porque as pessoas Podem pensar Assim Que É uma insensibilidade Da minha parte De não querer ajudar Não é assim Que funciona Não é que eu não Queira ajudar Há situações Que não são possíveis De ajudar Porque A linguagem Por exemplo E repara É uma linguagem técnica Eu já tenho Dei mostrado Muitas vezes Que ajudei Muitas pessoas Não se trata De Má vontade Mas não mesmo Então Acho que Que vocês Aprendam Ultrapassem O limite Se alguém Pensar Que eu sei Alguma coisa Então eu quero Que você aprenda Mais que eu E saiba Vá mais adiante Aí Às vezes Tem gente Que fica Eu sempre Me explico Tem gente Que fica Sentida Hoje Porque ele Me ajudou Esse aqui É o terra Esse aqui É o terra Da carcaça Apesar De estar Com jogo Ali Mas é o Tec Vai ligar Essa parte Bem aqui Outro caminho Não tem As outras Terras Estão todas Estabelecidas Aqui Em três Vias Aí Às vezes Não dá Nesse Aspecto Não dá Porque Imperativamente A linguagem É técnica Aí a pessoa Ela não sabe Nada Não há condição Querido De franquisa Assim Não há condição A pessoa Não sabe Nada Ela vai Consertar Uma Misa É muito Difícil Que haver Uma Interação Consertar Uma mesa Aí Às vezes Escrevo Lá Não Escrevo Olha Vejo Operacional Fogo Resistor Tal 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 Se a pessoa Pensa Que eu Estou Querendo Brincar Com ela Me fazer De inteligente E ela Não sabe De nada Não É Nada Disso Exige Se a Linguagem Técnica Na forma Dos reparos Eu vou fazer o seguinte Olha Eu vou soldar Primeiro Esse lado Aqui Por ser Mais Compridos Para ver Como é Que está O estado Desse canal Aqui Depois Eu olho Para lá Eu vou Fazer Assim Ela Veio Toda Destrichada Ainda Tá Né Não Tá Nada Tão Organizado Ainda Não Sei Se tem Saída Danificada Eu vou Fazer Isso Eu vou Soldar Esse Canal Aqui E Sem Entender Por que A pessoa Fez Isso Ela Deve Peras razões Dela Apertar Aqui Porque Tá Fluxo Não Tem Nada Fumaçando Bateu Relê Bateu Relê Daqui Bora Medir As Tenções Nada Explodiu Vamos ver Que Tá Quanto Aqui 57 Positivo E 57 Negativo Vamos ver Vamos ver Na saída Quanto Tem Ah sim Tem os fusíveis Vamos ver Que isso Tá tudo Normal 57 Antes 57 Depois 58 Menos 57 Antes Menos 57 Depois Dos fusíveis Agora Agora Saída Saída De áudio É Bem Aqui Vamos ver Se tem Alguma DC Na saída 19 Mivolt Bom Em tese Esse canal Aqui Está bom Aqui Ah Não acendeu Nada Porque Está desligada A alimentação Alimentação Do pré Da parte Aqui Do painel Vamos Adiante Nada Todos Os nossos Sentidos Tem que Entrar Em ação Cheiro Tato A visão A gente Não sabe De nada Então Todos Esses Sentidos Tem que Estar Afinados Olha Como Eu não Sei Tudo Agora Que Eu vim Descobrir Aqui No saquinho A placa Da ponte E Também Um pedaço De soda E Eu já Tomei No refé Agora Colocar Lá A ponte Eu pensava Que ia Ficar Assim Mesmo Mas Está Aqui A placa Da ponte Lá Tomei S U U U Tomei Tomei Se inscreva no canal. 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 liberdade para ofender, para dar notícias mentirosas, tudo isso vai obrigando os mecanismos a tentar reduzir a expressividade daquele canal, daquela pessoa, por um paga todos, aquele que quer trabalhar direito, não pode, tem que ficar editando e tirando, porque o algoritmo está aí, o pessoal também é bom de identificar o que o algoritmo está fazendo, eles procuram identificar qual é a palavra que o algoritmo está marcando, agora acho que dá para ligar, né, resistores aqui não estão chamuscados, 1K5 de 5 watts, eu colocaria de 2K, 2K2, 1K8, mas, eles são engenheiros, eu fiz as ligações e deu mais e menos 15, mas não acendeu o LED aqui ó, aí eu fui analisar com mais cuidado, olha só, um curto aqui, e olha que eu já tinha feito uma limpa aqui, dos curtos de sobra de solda. bora ver, acho que a bateria cabe, deixa eu ver se ligou, deixa eu ver, liguei mas não bateu o relé, não sei por que agora, não que bateu o relé, será que foi o curto que eu tirei, eu energizei e agora não que bateu o relé, mas também a lâmpada não acendeu em curto, olha aí, o que foi que eu fiz ou o que eu não fiz, eu confesso que eu não lembro de tudo, mas após ter tirado o curto aqui, é, o aparelho não bateu mais o relé, e aí trabalhando, trabalhando, eu descobri que o, que o J-FET tão danificado, aquele J111, tá danificado, os dois, os dois canais, agora eu tô olhando aqui, aqui é o terra, um GND aqui, tá anotado lá como tal, aí aqui tem uma tensão negativa, e aqui vem uma tensão AC pra entrar, aí passa a ser um terra, é como se esse terra aqui tivesse flutuando, mas ele alimenta que parte do circuito, isso aqui é conectado aqui, agora está em um modo como não tá, eu vou meter o curto aqui, ver se ele bate o relé de novo, agora o interessante é que não acendeu o LED Power, o piloto, tá aqui querido, olha, aquele de 12V AC, eles são aterrados também, mas tá estranho o desenho da placa, mas a gente tem que aterrar mesmo, não tem jeito, mete e joga pro GND e pronto, esse aqui é o Micro PA 2000, com três transitores de saída, é o 2 SC 4278 e o 2 SA 1633, aquela aqueção que sai do toroidal, essa aqui 12V, aí ela tem que ser aterrada, tá, estranho isso, o LED tá queimado, trocado o LED, aterrado a parte que eu julgava ser curta, acendeu o LED, bateu o relé, vamos adiante, vou seguir esses dois férteis aqui, é o J112, esse J112 e 111 são difíceis, porque a diferença é de 5V, tá, cansei de ficar desesperando por esses 112 aí, aqui é o 245, BF 245, aqui a diferença é essa, o 112 é drain, source, gate, o 245 é gate, source, drain, então basicamente é inverter a posição que tá no layout, o layout, o layout coloca o chanfro pra aqui pra esquerda, é o que a gente vai fazer, a gente vai pegar o chanfro, colocar pra nossa direita aqui, por quê? Porque o source continua no meio, só muda gate, drain, tá? Eu já testei, já funcionou, mas eu vou fazer o teatro aqui, eu vou me surpreender, tá bom? Lá vai, bateu o relé, deu certo, esqueci, quase esqueci de me surpreender, tá? O final já está bom. Eu estou começando a pensar, sim, que o problema desse amplificador, de fato tenha sido esse J-FET danificado, aí não deu som, agora o motivo pelo qual o outro reparador fez esses movimentos aqui, eu apaguei uma parte aqui que eu não deveria ter apagado, quando logo depois da apresentação, eu abri, ele estava todo destrinchado aqui mesmo, todo solto aqui, não tinha nada organizado, aí eu resolvi apagar, eu fiz uma bobagem aqui na câmera. Aí agora eu já montado, né, você viu que a ponte estava fora, estava tudo fora, eu estou interpretando que o defeito tenha sido esse aqui do painel, pois esse, segura aí, que eu vou mostrar para vocês uma coisa, eu tenho um esquema desse amplificador, é o mesmo do Micro PA 1000. O barulho que você está ouvindo aí é que já está o almoço seguro aqui. Eu tenho ele aqui, esse aqui é o 200S, esse aqui é o Micro PA 1000, é o mesmo do 2000, a parte de pré, só que aqui está mais apagada. Aí olha, o sinal, após a primeira pré-amplificação, aí vai para a chave térmica, aí da chave térmica para o potenciômetro aqui, tem um resistor de 15K, após a divisão aqui do resistor de 15K, 14K para cima, 1K para baixo, o sinal segue, aí sim entra no JFET. Aí essa tensão aqui, ela mantém o JFET com o canal fechado. Essa tensão que existe aqui mantém o canal fechado. Se essa tensão aqui mudar, o canal vai ser aberto, o sinal vai ser jogado por terra. Então eu me preocupo numa coisa, o que faz esse JFET queimar? Se bem que essa aqui é uma potência antiga, né? E veio queimar só agora, mostra que ele está bem localizado e já não está mal polarizado. Por precaução, por precaução, eu vou trocar esse eletrolítico que vem aqui, porque ele está queimando de gate para source. Ele está queimando de gate para source. É, de gate para source. Então, estão aqui eles, ó. Deixa eu confirmar aqui para você. Espero que essa música também não borre aqui o meu vídeo. Tem uma música de um cidadão aqui, pessoal que canta chorando. Na verdade, nem tem letra. Vamos ver aqui. Está ouvindo aí a fundo? Espero que não. Deixa eu fazer zoada que é para não... Aqui é o de pita aqui, ó. É de gate para source. É aqui, só. Viu? Está queimado. Tem uma cola aqui, uma coisa no terminal. Tá? Os dois queimaram de forma igualitária aqui. Esses dias eu vi um vídeo Da crise que está na França Por questão da gasolina Estão sem gasolina Aí foi alguém da África que fez o vídeo editando Colocando uma música De matriz africana Tipo assim, bem feito Por causa que o tanto que a França explorou a África Não é brincadeira Agora estão dizendo, agora é a vez de vocês Agora o que é que falta fazer? É energizar outro canal Que eu interpreto que deve estar bonzinho Vou fazer isso já já agora O canal direito não Bateu o relé Vai bater o daqui Mas o daqui não Apesar de ser meio difícil Mas é possível que eles estejam tão sincronizados Que eu esteja escutando apenas um Eu vou colocar o dedo Para sentir Vou sentir aqui Vou ver se tem DC na saída É querido, eles batem sincronizado Pisar no chão O tese o amplificador já está consertado Deixa eu colocar um som Olha o que eu troquei Foram os dois J-Fets Os dois eletrolíticos que ficam no O gate deles O diodo começou de luz O que mais? Acho que foram só essas coisas Ele está dando um curto assim Dando uma resistência sabe De 30R Ele não deve dar isso Aí consequentemente está matando o áudio Os dois canais Aí eu troquei o capacitor por segurança Que é ele que fica ali monitorando Mas não tenendo a tensão No gate O que mais? Obrigado. Sujeira. Não é problema. O poderoso e verdadeiro são. Quero apresentar para vocês. Detector de 100. Você lembra da montagem? Aqui é um detector de campo eletromagnético. Ele está assim. E essa fonte. Essa caixinha de fonte. Essa aqui é a antena. Espera aí. Escuta essa parte. Será que tem swing, rapaz? Esse Rafael lá do estúdio. Lá do Rio de Janeiro. O cara tem swing para danar. Está aqui. Olha. Eu montei desse jeito. Aqui, obviamente, ele acende direto. Olha. Estou dificultando aqui a captação. Mas aqui tem RF para tudo quanto é lado. Isso aqui vai para o meio do mato. Detector de 100. Monte o seu. Tá. Voltando aqui o amplificador. Só falta dar um limpo contato aqui. Coisa de pouca monta. Vou deixar ele testando um pouquinho aqui, tá? Para esquentar. Vamos lá. Vamos lá. Está aqui, querido. Eu dou o aparelho por reparado. Reinterpretando. Como tinha uma saída aqui no meio dos parafusos. Eu entendo que o reparador anterior, ele trocou essa saída. Aqui, ó. E aí ficou faltando o resto. Ele identificou esse queimado. E o resto é isso aqui, ó. Jfet. Led. Capacitor do gate. Jfet. Aqui tem os 10 parafusos. Eu não entendi isso aqui. Esse aqui eu sei de onde é. Esse aqui eu sei de onde é. Bem dali, ó. Bem do cantinho ali, ó. Mas o restante eu não sei de onde é. Não vejo ausência de alguma coisa aqui. Essa aqui é a concepção da... Da espação de calor sem tubo ou ventilação. Eu já espirrei aqui o lubrificante no... Então limpo, tá? Tá limpinho. Isso aqui eu tive que trocar esse parafuso por causa que... Não tava prendendo aqui o... O terra. Agora tá durinho. Como ele disse, ele chegou todo, assim, desfeito. Essa parte aqui. Os capacitores tudo fora. A ponte fora. Eu não sei exatamente o que estava acontecendo. Além disso que eu tô teorizando aqui pra vocês. Supondo, né? No mais, querido. E o que mais? Graças a Deus, querido. Vamos calar aqui um pouco. E perturbar o vizinho só um pouquinho. Que a pouco a esposa aparece bem ali na porta. Tá escalando tudinho só. Pra provar de novo aqui. Pra você saber que o potenciômetro tá limpinho. Aqui. 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 Viu? Sem barulho. Boa sorte. Grande. E a dignidade são as tuas obras. Senhor Deus. Todo poderoso. Justo e verdadeiro são. Os teus caminhos, ó Senhor. Vem pra nações, homem das nações. Vem pra nações, homem das nações. Vem pra nações.